Salve galera do canal, e aí tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, eu espero que com vocês também. Vídeo novo subindo no canal pra vocês aí, e nesse vídeo de hoje sobre iSoft, tá? Você já sabe, né? O canal tá assim migrando pra iSoft e tá moto também tudo misturado. No último vídeo de iSoft que eu postei pra vocês foi sobre, digamos assim, um review, né? Da Neptune 10 Plus, o lançamento, né? E o vídeo anterior aí, esse foi o da Short, Neptune 10 Short, tá? Então hoje eu resolvi, a pedido de vocês, fazer um comparativo entre as duas. Vou mostrar o que difere uma da outra visualmente, quando você pega a EG e olha, o que é diferente, beleza? É isso que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, tá bom? Peço já seu like no vídeo, deixa o like, não custa nada, compartilha, divulga pros amigos aí. Enfim, comenta também aí, deixa seu comentário do que você tá achando do vídeo, qual a sua dúvida, pra eu poder formar um vídeo, né? Fazer um vídeo sobre essa sua dúvida, que pode ser dúvida de outros também, tá? Ativa o sininho aí pra receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar no canal e fica esperto. Tamo junto, valeu pela força que vocês estão dando aí, beleza? Bom, vou pegar aqui agora a Neptune 10, né? A Plus, que é o lançamento, e falar algumas diferenças sobre as duas, tá? Basicamente, da frente aqui pro fundo. O Flash Rider é o mesmo, o que muda é o cano, certo? O que é que eu vou mostrar pra vocês aqui agora? Ó, observem que a Neptune 10, a Short, o cano, ele já termina onde termina o handguard dela, né? Só que a Neptune, a Plus, ela tem um pouquinho a mais de cano, né? Dá pra vocês verem aí? Acho que dá, né? Vocês observaram, tem um pouquinho de cano a mais. Ou seja, essa Egg, a Plus, ela é um pouco maior do que a Neptune, a Short, né? Digamos assim, cerca de um centímetro, mais ou menos, basicamente, um centímetro, mais que um centímetro, tá? É o que difere as duas, beleza? Nesse sentido aqui. O handguard, né, da Neptune, aqui de cima, é a Short, pra a Neptune, a Plus, é que o handguard da Plus, ele é em M-Lock, né? M-Lock, e o da, e o da, e o da, até eu vou confundir esse negócio, viu? E o da, e o handguard da, é, Short, ele é em K-Mode. Então isso aqui, o K-Mode, ele dificulta mais pra você encontrar acessórios pra ela, certo? O M-Lock é mais fácil, o melhor Picantini, né? Que as duas tem em cima. Ah, o C-Mira Rebatível, as duas tem em cima, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? A alça e mira, é a mesma coisa, ó. Puxou aqui, eita, tá um pouquinho duro. Subiu aqui, puxou aqui, ó. Calma, também, aqui duro. Tá um pouquinho duro aqui essa região, porque ele tá novo, né? Então aqui pra você fazer a visada, é a mesma coisa, não muda nada, certo? Entre as duas, a mesma coisa, tá? Todas as duas são em nylon, certo? Fibra de nylon, de excelente qualidade, por sinal. Aparentemente, você pegando assim, parece que a Plus, né? É um pouco mais pesada do que a Short. Deve ser por causa do cano, que é um pouco maior, a questão do sistema dela interno aqui, que muda algumas coisas que eu vou falar pra vocês, mas primeiramente é só essa parte estética dela, né? Bom, visualmente, olhando mais uma coisa, a Neptune Plus, ela possui esses encaixes aqui de zarelho, coisa que a Neptune Short não tem. Vocês podem olhar aí, ó, não tem esse encaixe, certo? Você vai ter que adaptar aqui um zarelho, né? As duas possuem zarelho metal, as duas tem gatilho flat, porém, a Neptune Plus, o gatilho flat dela é programável. Você pode programar aqui como quiser, né? Como quiser vírgula, né? A questão dos disparos, né? Se quer dois disparos ao mesmo tempo, três, quatro, cinco, dispara quando aperta, quando solta, enfim, variação. Outra coisa visualmente que vocês podem ver aqui é a questão das magazines, né? Todos os dois são midcap, né? Porém, vou apertar aqui pra vocês, vou tirar pra mostrar pra vocês mais de perto, tá? Deixa eu colocar aqui a Neptune Plus. Vou tirar aqui também o da Short, beleza? Deixa aqui com cuidado. Olha a diferença aqui pra vocês. É dito nessa aqui que cabe 140 aproximadamente bebês, essa aqui cabe 100, 100 e pouco. Mas eu diria a vocês pra evitar o exagero aqui pra poder não forçar a mola. Então, coloque aí 90 bebês e vão sempre carregando, tá? Olha a diferença de tamanho entre as duas. Vou colocar assim até, ó. Fica mais fácil, ó. Uma, o formato é convencional M4, né? Que é essas listras aí. E a outra é no estilo Pimeg. A Plus é no estilo Pimeg, que é esse design diferente aí. Esses quadrados aí. Ela é maior também, certo? Ela é maior, ó. Vou colocar as duas aqui pra você ver a diferença de tamanho, certo? É mais pesada, eu acho mais pesada também a Pimeg, tá? Um pouco mais pesada do que a Short, mas pode ser diferença pouca. Aqui, ó. Vou deixar ela assim, isso aqui que eu já mostrei pra vocês. Bom, vamos falar aqui agora da coronha, né? A coronha da Plus, ela é uma coronha flat, ó, fininha. Vamos dizer aqui que se eu colocar aqui três dedos, assim, é o diâmetro dela aqui, né? Aqui, ó. Vocês verem aqui, ó. Eu quase cubro com três dedos. Já a Neptune, 10, Short, ó a diferença. Três dedos aqui, ó. Não conseguem cobrir ela, certo? Vai ter gente que vai preferir esse modelo aqui por achar mais anatômico pra poder apoiar aqui, ó. É melhor, pode achar melhor, né? Do que a outra. Porém, isso é questão de gosto e uso de cada um. Vou mostrar aqui as duas pra vocês agora. Não sei se dá pra ver aí. Olha a diferença. Essa aqui é a Neptune 10 Short e essa aqui é a Neptune 10 Plus, tá? Olha a diferença, né? Uma diferença grande aí, né? Uma é mais larga, a outra é mais estreita, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, diferença também na questão do punho, né? O punho da Plus, ele é um punho bem parecido com a da Neptune Short, né? Porém, vocês vão ver uma diferença aí. Acredito que dê pra ver aqui, ó. Aqui embaixo, na Plus, ela tem esse recuo maior. Já aqui na Short, né? Ela não tem isso, certo? É mais, digamos assim, quase reto. Mas não é exatamente reto, tá? Então, tem essa diferença também que muita gente não fala pra vocês, tá? Nos vídeos aí que eu vi também não falam muito isso. Não fizeram comparativo, na verdade, né? Mas eu tô fazendo aqui pra vocês, tá? A questão da aceleração dos tidos, dos disparos, é a mesma coisa. Não muda nada. A diferença é que aqui você vai ter o programável, né? Na Plus. E que lá não vai ter. Então, basicamente, é isso. E mais um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Que essa questão aqui que eu vou trazer desses dados é mais internos, tá? Eu trouxe até uma colinha aqui pra eu não me esquecer, tá? Sobre as duas. E eu vou falar. A diferença entre a Plus pra Short. Tudo que eu falar aqui tem na Plus e não tem na Short, beleza? Bom, gatilho programável, como eu falei pra vocês, né? O Conector Tedin, vale ressaltar isso aí. Eu já mostrei no outro vídeo. Pode puxar o vídeo aí que você vai ver como é esse Conector Tedin. O da Plus vem o Conector Tedin. E o da Short é o Conectotamia, que é o mais antigo, né? Esse Tedin diz que é um pouco melhor. A questão da passagem da... como é que eu posso falar assim? Do sistema em si, fica mais fluido, digamos assim, né? Vamos lá. O Nuzzle da Neptune Plus, ele é em alumínio, diferente da Short que é em plástico, certo? No caso, é alumínio CNC, né? Com o-ring de vedação, beleza? Isso é muito importante, tá? Todo sistema funciona melhor, digamos assim. A questão do pistão também rolamentado. A cabeça do pistão da Plus é rolamentado, coisa que na Neptune 10 Short não é, certo? E o guia de mola, no caso, agora o guia de mola vai ser rolamentado, né? E que já era rolamentado, agora a cabeça de pistão também rolamentada. Vale ressaltar isso pra vocês, tá? Muito importante. A mola não... digamos assim que a mola... Eu botei até uma peça aqui importante pra falar pra vocês, que é o quê? A mola não terá a torção, digamos assim, desnecessária, né? Ela vai ser melhor trabalhada na Plus, tá? Não vai ter aquela torção excessiva que acontece na Short e com as outras linhas também. Lembrando que a Plus é lançamento, tá? É o novo conjunto de parte interna dela, das Neptunes, né? Então, acredito eu que futuramente outras Aegs das linhas da Rossi vão receber essa atualização também, que é super importante, beleza? Isso que eu falei tudo vai fazer com que altere o quê? A questão dos FPS disparos. O conjunto vai funcionar melhor, né? Será mais constante, ou seja, mais preciso também, tá? O Hop-Up da Plus, digamos assim, com mola, digamos assim, na parte do cano. Agora vem com a mola. Não é em cima mais que a Short tinha. Agora é na parte do cano que vem essa mola. Uma mola de bastante, digamos assim, bastante densa, né? Que vai segurar mais essa pressão, tá? Então, falando de disparo agora que vocês querem saber, provavelmente, né? Em FPS, como eu falei em outros vídeos, isso pode variar muito. A mesma Aeg, você pode pegar cinco caixas da Plus e medir todas no FPS. Pode ter uma variação entre uma e outra. O que não vai ocorrer muita coisa mais agora, tá? Com essa linha nova, esse motor novo, digamos, não, não, não. Mesmo motor, mas com algumas alterações. Mas se você pegar, literalmente, várias Shorts, várias Neptunes, DevGru, você vai ter diferenças, né? Na questão do FPS. Hoje, não dá mesmo. Ela é padronizada, mas entre uma e outra. É a questão de vedação, na montagem, na linha de montagem da Aeg. Quanto mais vedada, mais FPS ela vai ter também, certo? Então, você consegue aqui com a Plus, a Neptune, a Short, né? Você vai conseguir ter aí os seus 370 FPS, 380, pode variar, tá? Na questão da Plus, né? Na Neptune 10 Plus, você vai ter aí os seus 390 FPS, já vindo dela mesmo, né? 395, podendo passar isso também, certo? Como eu falei, questão de vedação da Aeg. Então é isso, galera. Acho que eu falei tudo pra vocês aqui. Não tem mais uma diferença, assim, muito grandiosa com relação a isso. As grandes diferenças internas, já falei pra vocês, tá? Vai desculpando se eu errei alguma coisa, me corrija aí. E aqui a questão também da parte estética dela, né? Basicamente, se vocês forem ver aqui, o handguard da Short, ele é um pouco mais, assim, digamos, grosso, né? É mais largo o cano. O cano que eu digo é o handguard mesmo, né? Já o da Neptune Short, aqui, da 10, no caso, a Plus, ela vai ter um handguard mais fino, slim, assim como eu falei, né? A questão da coronha, né? Então é mais slim. Eu vou modificar ela um pouco pra deixar ela um pouco mais, a empunhadura dela maior. Eu prefiro aqui a pegada, né? Que ela esteja maior. Independente de estar com front grip, tá? Eu prefiro ela um pouquinho, dar a impressão de ser maior, né? Isso eu acho interessante. Então eu vou dar uma incrementada aqui pra poder favorecer isso. Mas vai de cada um, do gosto, né? Basicamente, isso aqui é uma evolução da Neptune, né? É uma evolução da Rossi, gatilho eletrônico e por aí vai. Conectores, parte interna, muzzle, nuzzle, né? Enfim, tudo, 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 tá? É bastante interessante. Vale a pena, eu comprei essa egg aqui. Vai ser minha egg de uso. E eu vou estar trazendo pra vocês as novidades aí sobre ela. Algum defeito que aparecer, algum problema. Ninguém tá pagando a gente. Então eu tô fazendo isso aqui de graça mesmo pra vocês. Pra vocês estarem acompanhando e vendo a diferença de fato. Que eu não vi nenhum vídeo outro no YouTube falando sobre isso, tá? Então eu vou trazer qualquer dúvida de vocês. Deixa nos comentários aí que eu vou estar trazendo tudo em vídeo pra vocês sobre isso aqui, tá? Então é isso aí. Vou fechar o vídeo por aqui. Tamo junto. Obrigado pela força de hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, favorita, compartilha. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Comenta aí, não esquece disso, tá? E favorita, e compartilha, e divulga, e tamo junto. Obrigado pela força, valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.